Abre meu mic e vem fazer você suar Se não conhece agora que tu vai lembrar DJ o beat pra fazer geral dançar E vem comigo agora todo mundo jogando pra baixo Baixo, baixo Faz a ondinha andar na prancha e joga pra baixo Baixo, baixo Tu sabe que o pai na cama é um esculacho Baixo, baixo O melhor gosto de você eu prefiro de baixo Baixo, baixo Tamo tipo peça de lego hoje eu te encaixo Hoje eu não quero nem saber de sacanagem Fiz essa aqui dançante agora só de sucessagem Se recebeu convite não inveja a garagem Pensou que era nasa quando viu tanto de nave Sem meu trator e meia 4x4 O foguetão prefiro deixar no sapato Pra sair com ele tem que estar naqueles picos Camisa de quebrada e o short é de grife O clima ta esquentando putz alguém divulgou Ta brotando uns artistas e também uns jogador Tão me ligando Pedro H onde esses bololô Segue a localização que tamo tudo aqui Baixo, baixo Baixo, baixo Faz a ondinha andar na prancha e joga pra baixo Baixo, baixo Baixo, tu sabe que o pai na cama é um esculacho Baixo, baixo Baixo, o melhor gosto de você eu prefiro de baixo Baixo, baixo Baixo, tamo tipo peça de lego hoje eu te encaixo Abre meu mic e vem fazer você suar Se não conhece agora que tu vai lembrar DJ o beat pra fazer geral dançar E vem comigo agora todo mundo jogando pra baixo Baixo, baixo Faz a ondinha andar na prancha e joga pra baixo Baixo, baixo Baixo, tu sabe que o pai na cama é um esculacho Baixo, baixo Baixo, o melhor gosto de você eu prefiro de baixo Baixo, baixo Tamo tipo peça de lego hoje eu te encaixo Hoje eu não quero nem saber de sacanagem Fiz essa aqui dançante agora só de sucessagem Se recebeu convite não inveja a garagem Pensou que era nasa quando viu tanto de nave Sem meu trator e minha 4x4 O foguetão prefiro deixar no sapato Pra sair com ele tem que tá naqueles picos Camisa de quebrada e o short é de grife O clima ta esquentando putz alguém divulgou Ta brotando uns artista e também uns jogador Tão me ligando Pedro H onde esses bololô Segue a localização que tamo tudo aqui Baixo, baixo Baixo Faz a ondinha andar na prancha e joga pra baixo Baixo, baixo Baixo Tu sabe que o pai na cama é um esculacho Baixo, baixo Baixo, o melhor gosto de você eu prefiro de baixo Baixo, baixo Baixo, eu tamo tipo peça de levo hoje eu te encaixo Raiz da moral No próximo bololô Vai ser celular na caixinha Nada de divulgar Fet Fet Tchau, tchau